Vem até em olefãs, viaja um mês lá pra... Toda a minha vida tá... Todo o nosso amor, eu sofrendo aqui, volta pra mim... Fica surdo, fica mudo, fica seco... Tira o menor, um, dois, dó maior... Agora vai... Sentir na pele tudo... Tira o menor, um, dois, dó maior... Eu te quero 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 Viva a hora, Viva a hora A minha só é maçanada Viva a hora Pronta já de pé Depois de ontem do Arraia, gente Lá da Cami Eu tô com a minha camisetinha aqui, ó Houston, Texas Volleyball Que aí, pra quem não sabe Eu vou jogar com o número zero, tá, gente? Ó, meu lookinho já tá pronto Bora Bora que agora a gente tá indo gravar um podcast Eu vou mostrar tudo pra vocês Na hora que chegar lá De uma pessoa muito especial também E é isso Vou mostrar o lookinho de hoje aqui, ó E é isso, gente Nossa, ontem foi bem corrido Vocês viram que a gente gravou altas horas Especial do Dia dos Namorados Que vai sair sábado Também atendemos SBT O Leo Dias Focalizando lá com a Carinha Eu acho que foi muito legal Lá no Arraiá da Camila Loures Gente, quero agradecer muito O que tá acontecendo Graças a vocês, tá bom? Que sempre tão aqui comigo Os chaveirinhos Sempre tão engajando Sempre fazendo todas as contas Atingir um número, assim De comentários, de curtidas Gente, sério Isso faz toda a diferença Ter vocês aqui comigo Eu brinco porque fala, cara Mais de um ano que acabou o Big Brother E eu ainda tenho, tipo Todos vocês aqui comigo A Central O Twitter Tudo, gente Juro, eu me esforço muito Pra poder postar tudo Pra poder estar nos grupos Pra poder conversar com vocês No Telegram A gente tem um grupo incrível Então quero agradecer muito Os chaveirinhos Todos os meus fãs que tão comigo Agora, juntando também Os fãs do Bruno, né Todo mundo sempre vai estar somando E é isso, gente Bora trabalhar Eu acho que tem que ter Muitos nós na vida Pra gente poder dar valor Em tudo que a gente conquista Ela também passou por isso, né Vindo de uma cidade pequena Chegando em São Paulo Você começa a identificar Um pouquinho com a sua história Sim, demais E a gente começa a dar valor As pessoas também não abram Mas assim, acho que o atleta É muito rígido, né É muito uma direçãozinha Isso não dá errado Qualquer desvio já era Pra gente Porque a gente A gente tá seguindo um sonho Sim, arrasou Co-host top História sensacional Vai ficar top Daqui quanto tempo? Cadê? É ele que é o responsável É quanto tempo? Mas eu não tô saindo Três semanas Três semanas Galera ansiosa Eu também sou ansiosa pra ver Então tá bem Então tá muito obrigada, viu Beijo Obrigado a você Logo, logo tá aí Beijos Infelizmente eu fui co-host De um podcast E deu isso Foi tudo, viu Acho que você já foi Seu apresentadora Nossa, gente Meu Deus Caraca Viu, agora a gente vai embora O Jatinho tá ali fora Esperando a gente É isso Não, está mesmo Está mesmo Olha só, gatinha Foi no braço hoje Quanto que foi essa blusinha, avó? Isso aqui, quarenta reais Quarenta reais, meu amor Deixa eu ver o restante Tudo isso aqui você comprou Essa foi Aquela da linha da sua mãe Da Casey Nossa, cara Comprei essa camisetinha aqui Por dez reais Ai, que linda, avó Lacinho Dezão Dezão É Comprei essa daqui Por trinta Não, vinte e cinco Uau Essa é pra sair aqui em santo, ó Viu Já deixa aqui Eu sei Comprei pra usar com essa calça Comprei Linda Amei Cremou? Super tendência Super tudo, amor Fechando, lacrando Isso aí Ai, comprei esse morrinho, né? Porque tá frio O que mais? E tava lotado lá? Ixi A mãe Sua mãe me deu essa bolsa De presente Nossa, que Nossa, que linda Eu ajudo ela Amei 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 também Fizeram a compra no braço, gente Eu até cabi de comprar Isso é da case Isso aqui é da case Aí, gente Ó, o braço aqui em São Paulo Você vem e faz sua comprinha Pronto É isso, né, vó? Sai baratinho Não é roupa chulé Que isso aqui? Isso aí é minha meia Isso aí é da mãe Que ela comprou Pra limpar o pelo do nariz É o que, vó? Ah, eu sei, Flávio Mas não é assim Lá, uns 500 reais Você compra bastante roupa? 25, então, filho Você compra roupa Lá no Brás, né? O pessoal gosta de ir lá, viu? É babado Bora tomar café aqui Cafézinho Pãozinho Quantos que você gastou? Duzentão Duzentão Comprou bastante roupa É, então, eu comprei Não Ó, pãozinho de queijo Daqui a pouquinho já tá bom isso aqui, hein? Tá quase bom Quase, né? Eu não quis Hum Eu queria mesmo uma calça só Acabei comprando Uma brisa de frio Uma camiseta Uma meia Uma touca Mais duas brusinhas Então, é isso É isso, duzentinha, vó Bate Não pode sair Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira, matosquela Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira, matosquela Diz que pau que nasce torto Não tem jeito Morre torto Já começa a acreditar Fala, chaveirinhos Ó, já tô aqui no meu momento íntimo Com a Multibet Que eu amo Mas tem muita gente Me mandando mensagem Com dúvida De como que funciona Aquele canal de premiações Que a Multibet tem No Telegram Então eu tô aqui, ó Com o outro celular na mão já Aberto o canal do Telegram Gente Aqui tem mais de sete mil membros, tá? É muita gente participando Porque ali você fica por dentro De todas as premiações E todos os joguinhos Enfim Sorteios também Então eu vou mostrar pra vocês Com mais detalhe Como é que funciona Como é que vocês fazem Pra participar E pra entrar Gente, é a coisa mais fácil Tá bom? Primeiro de tudo, gente Tem que baixar o aplicativo do Telegram Tá aqui, ó E aí você entra nesse link Que eu tô colocando Participa das dicas, tá? O canal aqui, ó De premiações da Multibet Que são dicas Premiações Sorteios Ó, aqui tá rolando um sorteio Que já Não sei se já rolou Mas enfim É... Eles tão postando tudo aqui Certinho pra vocês, ó E... Pra não perder o costume Vou jogar aqui O Mines Com vocês Também Porque eu amo Sou apaixonada Lembrando que é Pra maior de 18 anos Tá bom? Jogue com a responsabilidade Tá, gente? É um jogo que você pode ganhar Como você pode perder Começa devagarzinho Como eu vou mostrar pra vocês Nos próximos stories Mas o link que eu vou deixar aqui agora É pra você fazer parte do canal Do Telegram Pra você ficar por dentro dos sorteios Por dentro de tudo Vocês viram como que é simples Só baixar o app Do Telegram Pra você fazer parte do grupo, gente Clica lá no link Que vocês vão ver Todos os passos certinho Pra fazer parte desse grupo Tá bom? Então bora jogar o Mines comigo, ó Vou apostar R$40 Já debitou aqui do meu saldo Aqui você tem que acertar As estrelinhas, gente Como assim as estrelinhas, Kay? Ele tem um monte de bombinha Aqui nesses quadradinhos Você não pode acertar ele Eu apostei R$40 Vamos ver mais uma Aqui, ó Já tá dando meu saque de R$78 Foi pra R$92 Eu vou parar aqui Porque eu já consegui dobrar o valor Eu venho aqui no saque Ó onde estavam as bombinhas Tá vendo? E o meu dinheiro já cai Na hora, gente Na hora Esse joguinho aqui É o meu favorito Não tenho dúvida nenhuma disso Todo mundo na função aqui hoje Até as cachorras Não saem de perto É muito amor É, não pode É É, não pode É, não pode É, não pode É, não pode Em casa, gente, e olha aqui quem tá comigo, juntamente com a aposta da ganha, e ó, aí, gente, ela quer jogar, tá? Olha lá, passada. Bom, começou agora a próxima rodada, eu vou na cor laranja, apostar 100 reais, lembrando que eu posso tá ganhando os sites mais seguros que tem, então isso é muito importante pra você tá fazendo a sua jogada do dia, ó, acabou de cair minha cor laranja, já fiz o dobro, e vou tá deixando o link pra vocês, só pra quem for maior de 18 anos. Combinado pra estar julgando a aposta da ganha.